Eu. Eu acho que não é eu. Quem que vem com a Moana? Galinho? Não, não. Isso. Galinho e o Coutinho? Não. É o Coutinho. Eu não quero. Eu acho que é isso aí. Aqui. Aqui é a canoa. Aqui é ela. Aham. Olha a canoa. Mostra como é a canoa. Olha aqui. É o galinho. Aqui. Aham. E o Coutinho. E vem com esse projetor aqui. Starlight. Projeto na luz. Projeto na luz. Aham. Eu mostro na luz, né? Vamos pegar. Dizem Moana. Três anos ou mais. Quantos anos você tem? Três. Quantos anos você tem? Três. Três. Quantos anos você tem? Três. E aqui? O que tem isso aqui? Três. Ok. Vamos abrir então. Vamos abrir. Tati. Yay! Eu vou abrir. Mami, mami! Eu vou te ajudar. Você quer ajuda? Sim. Pode ser. Vamos abrir. Não, não. Não, não. Ok. Não, não. 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 A gente foi um passeio ontem. Um dia da terra aqui. Birthday. Muito bem, Zoe. um pouquinho. Um. Ai. Muito bem. Conseguiu? Agora, Zoe, tem que pôr essa parte aqui de cima Primeiro Deixa eu ver aqui Deixa eu ver primeiro aqui Como é que fica Agora coloca essa parte aqui Aqui? Aham, coloca essa parte aí É o galinha da Moana Como que é o nome dele? Cadê o Poá? Cadê o porquinho? Bubu, cadê o porquinho? Aqui Aqui Aqui, aqui Muito, muito Aham Você nota o olho Muito bem Ah, nota o olho Ela senta, Zoe Ela senta Muito bem Olha como ela é linda Aham Tem um colar, um colar móvel e pode tirar também o colar aqui atrás, ó. Colar um pão, muito simples. Um top. Top laranja. Aí vem com a sainha aqui, a sainha de tecido. Parece um poliéster. Tá abertinho aqui, ó. Só fechar aqui com velcro. Ela não tem sapato. Ela não tem sapato. O cabelo é super sedoso. Esse cabelo dela é super sedoso. E ela vem com esse remo aqui. E olha só o barco, que legal. Nossa, e ele tem rodinha aí embaixo. É, três rodinhas. Você acha que ela vai dar uma carona pra Barbie? Ela vai passear com a Barbie. É? Aí o poá. Foi por aqui. Ok. A Barbie. E a Moana. Cadê a Moana? Ela senta, Zoe? Ela senta. Ela senta. Ela move as perninhas. Isso. Os braços não dobram, mas as pernas dobram. Muito bem. Pra onde que eles vão agora? Uou, 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 uou. Isso aqui é azul, ó. Parece água. Né? Azul como a água. Cadê o Heihei? Ele gosta de ficar aí, o Heihei. É o galinho dela, né? E o porquinho? Olha que fofo. Muito bom, Zoe. Já não, já não. Mo... Onde? Não mudaste! Moana. Não mudaste. Ok. Agora, Moana. Mas aqui, ó. Eu esqueci de falar. Essa vela aqui é de tecido também. De poliéster. Do mesmo material da saia dela. Muito legal. Aí tem esses detalhes aqui, ó. Ai! Ah, desculpa, Zoe. Aqui, ó. A florzinha aqui do lado. Olha que fofo. Coloca ele pra andar, Zoe. Vai. Não! Pra onde a Moana vai? Nossa. Não tem. Essa barda é muito linda, né? Quem é a sua melhor amiga de Zoe? É a barda ou a Moana? Ah! 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 O que foi? Sim. E tem d'á! Ah! D'á! 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 Oh! Yeah! Ah! E a d'á! Ah! Pra onde você vai? Então. E a... Ah! Ah! E a d'á! Ah! E a d'á! E a d'á! E a d'á! E a d'á! E d'á! E a d'á! E a d'á! D'á! E a d'á! O que foi? O que é isso? Olá, lá para o meu nome. Ah. Ah. Ah Como é que há? Oh, é que há de Google Nátí? Caralho, caralho, caralho. Qual é? O que é a Moana, seu? Você deve jogar com Moana. Eu estou! Eu não gosto disso aqui. Eu não gosto disso! Eu gosto disso! Eu gosto disso! Babi gosta disso? Não! Eu gosto disso! 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 Então eu gosto disso, eu gosto disso! E a Moana, onde que ela vai? Eu não gosto disso! Então eu acho que a Moana tá arrimando... ...que eu não gosto disso... ...e a Moana tá arrimando... Amor, não vai remando Zoe. Não, não. Muito bem. É a sua sombra. Cadê a Zoe? Eu. É um projetor de luz. Olha só como projeta na parede. Que legal. Olha só as estrelinhas do céu. Agora deixa acender aqui a luz. Ah! Desapareceu. Foi aqui só no escuro. Agora vou desligar a luz de novo, ok? Cadê a Zoe? Cadê o projetor? Liga. Muito bem. Ok, tem que apertar esse botão aí. Muito bem. E eu? Aham. Tem que apertar o botão. Que legal. Já ligou o projetor, tem que só apertar nesse botão aqui, olha. Aí liga o projetor. E esse. Aí você pode tipo girar. E ele fecha. Aí você gira de novo aqui, olha. Nessa florzinha aqui. Gira essa florzinha aqui. Aí ele fecha. Abre. Fecha. E aqui. Liga. Aí depois de uns 5 segundos ele desliga sozinho. O que acabou? Agora fala tchau pessoal. Não. Ok. Eu tenho que ir embora. Pode brincar mais. Não, não. Entendi. Ok. Tchau.